Um convite à renovação da esperança. É o que você encontra no Jornal do Evangelizador de Dezembro, que traz nesta edição homenagens à Nossa Senhora de Guadalupe, à Padroeira das Américas. Conheça mais sobre essa devoção com o padre Reginaldo Manzotti, além de reflexões sobre o verdadeiro significado do Natal. Planos para 2022, que tal colocá-los no papel? Voluntários da Obra Evangelizar, um trabalho de amor e doação. Inspire-se em São João Evangelista, o santo do mês. Tudo isso e muito mais no Jornal do Evangelizador. Para receber todo mês, faça parte da Obra Evangelizar. A sua contribuição ajuda a construir um mundo melhor.